No nosso sistema que a gente vive, a gente vive a era do direito, o Estado do direito. A nossa Constituição é isso. Exatamente. Então, a nossa vida é regulada por normas. Existem normas que dizem que aqui tem que ter extintor de incêndio, que tem que ter alvará, que tem que ter não sei o que, janela. É tudo norma, tudo norma. E esse sistema, ele é baseado em garantias, direitos e garantias. Então, você vai lá no supermercado, faz uma compra, passa o seu cartão de crédito. Quem que pagou essa compra? A operadora de cartão de crédito. Você não pagou ainda, você vai pagar no mês seguinte. Beleza, aí vem a fatura do cartão de crédito. O que acontece se você não pagar? Juros. Além de juros. Ah, eles te põem o seu nome na seara. Exato. Negativa seu nome, depois entra com uma ação de cobrança. Sim. Aí você vai responder um processo judicial e se você não tiver dinheiro, você vai ter o carro confiscado, você vai ter conta no banco congelada. Sim. Então, a gente tem o direito de livre comércio garantido pela possibilidade de cobrança. Senão, ninguém ia fazer esse tipo de coisa. Ia ter que ser no mano a mano. Não, no dinheiro ali. Nem no dinheiro, porque, né? Vai que ia ser na troca, no escambo. Pode ser. Então, o nosso sistema é esse. Beleza. Aí você tem agora o direito à vida. Tá na Constituição, direito natural. Qual que é a garantia do direito à vida? Você poder se defender. Exato, direito de defesa. Sim. Tá bom. A vida é o seu bem mais valioso, não é? Você tem uma coisa mais valiosa? Não. Então, se você tem um bem que é o mais valioso de todos, ele tá no topo da pirâmide, o que você vai usar pra defender esse bem? Ah, tudo que eu puder, né? O que for mais eficiente? Sim. Por que que eu porto arma de fogo? Porque não tem arma laser. Tá, claro. Se fosse uma arma laser, isso é melhor, né? Exatamente. Essa é a lógica. Então, essa é a lógica. É, meu, você usar o que existe melhor. Então, a partir do momento que o Estado começa a dizer, não, mas aqui você não pode exercer seu direito de defesa. Com menos de 25 anos, você não pode ter direito de defesa. Ah, não. Você tem direito de defesa, mas só dentro da sua casa. Na rua, não. Você tem direito de defesa, mas você não pode entrar em certos lugares. Se você quiser entrar aqui nessa escola, tem que ser desarmado. Entende como você vai restringindo, na verdade, o direito à vida do indivíduo. Sim. Porque quer dizer, então, se eu não tenho porte, se eu só tenho posse, eu só tenho arma dentro da minha casa, se eu saio no supermercado e sou vítima de uma tentativa de roubo, uma tentativa de homicídio, eu não posso fazer nada. Não. Tem que dizer, vai lá. Rouba tudo. E mate, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que... Por isso que o americano, cara, o nível das discussões dos americanos é é um nível altíssimo, assim, em termos de direito à liberdade de uso de arma de fogo pra defesa. Liberdade em geral, né? Liberdade em geral. A minha área, né? A minha fatia é só arma de fogo. Mas, pô, os caras lá discutem que você não tem que registrar suas armas. Por que você tem que registrar suas armas? Pra ficar mais fácil pegar os bandidos. Porque o bandido não vai registrar, de qualquer jeito. É, então, não, né? Você registra a sua arma com o único objetivo de o Estado saber exatamente onde ela tá. E quantas são. Sim, sim, mas é que pode ter o argumento de, tipo, saber onde tá a sua arma e quantas são protege a sua arma de uma forma com que, se alguém usar ela... Bom, não sei, esse argumento... É, é, então, você viu que você foi puxando o chiclete ali, mano? É... Não deu, não deu. Não deu. É isso. O único objetivo de você registrar uma arma de fogo é o Estado saber que o monarque tem tantas armas em tal endereço e comprou tantas munições. Por que? Aí, quando troca o governo, vem a esquerda, né? É exatamente o que aconteceu na Bolívia. Na... Perdão, na Venezuela. Vem a guarda bolivariana... Confisca. Bate na sua porta e fala assim, ah, Paulo Belinsky, sou eu. Então, aqui, consta, no seu certificado de registro, o mapa do seu acervo, que o senhor tem tantas armas em casa, a gente veio aqui pra confiscar ela, tendo em vista que a sua autorização pra porte de arma de fogo e posse de arma de fogo foi revogada. E você vai fazer o quê? Entendeu? Nada. Nada. Você vai entregar as armas. Sai num gangbang muito louco e se matar... É... Então, assim, o americano discute isso. Não, eu não tenho que registrar minhas armas. Por que que eu preciso registrar minhas armas? Não preciso registrar minhas facas. Não preciso registrar as pedras do meu jardim. Por que que eu preciso registrar minhas? Não precisa. Não precisa mesmo. Eu sou contra registro de arma de fogo. Foda-se. Ah, tudo bem. Sim, faz até sentido, assim. É, a lógica é essa. Não existe motivo. Deixa eu ver, pensar em mais argumentos de coisas boas, de ter arma registrada. Hum, dificulta você de vender pra um meliante e não ser responsabilizado? Não. Porque se você vender sua arma registrada pra um meliante e ele usar, você... É só você fazer um biode furto. Minha arma foi furtada, eu tava dentro do carro, quando eu abri a porta não tava mais lá. Você vendeu, mas você fez o biode furto. É verdade, tem como... Manobrar por essa questão. E o cara que tá adquirindo uma arma vai ser sempre mais fácil adquirir no mercado negro do que no mercado regulamentado. Então, a minha arma que eu comprei aqui vale tanto. Essa mesma arma no mercado negro, exatamente essa, Beretta M9A3, desse jeito, no mercado negro, não custa mil dólares. É mesmo? Entendeu? É... Cinco vezes menos. Entendeu? Então, nunca algo legal vai ser mais caro, vai ser mais barato do que algo ilegal. Porque o ilegal não paga imposto, o ilegal não tem controle, o ilegal não depende de importação. Como é que você faz pra importar uma arma hoje, no Brasil? Cara, por exemplo, os fuzis IWI, que estão vindo de Israel, já chegaram aqui no Brasil. Cara, vai lá, você vai pra Israel, faz a compra, paga os caras. Aí eles emitem uma autorização de venda dessa arma para uma empresa no Brasil. Aí você embarca as armas lá, você sai das armas, vem o navio de Israel para o Brasil. Aí chega no Brasil, faz o desembaraço aduaneiro, faz o pagamento de tributação, faz o registro das armas e aí começa a distribuir. Cara, isso, o custo, vai lá em cima. É, bom, mas isso aí leva em consideração que todas as armas são feitas por indústrias legais, né? No sentido que toda arma que você compra... Mas é porque é roubada também, né? As armas ilegais, elas são roubadas, então eles não têm problema de... Não são necessariamente roubadas. Como que... Você é policial, certo? Delegado. Como que normalmente as armas ilegais entram no mercado ilegal, assim? Qual que é a maior porta? Da onde vêm as armas que estão hoje ilegais no Brasil? Os fuzis que estão no Rio de Janeiro, os fuzis que estão em São Paulo, o revólver que está na mão do ladrão ali, da onde ele veio? Veio da indústria nacional? Pode ser que tenha vindo da indústria nacional. Pode ser que seja uma arma roubada, uma arma furtada, pode ser. A maioria vem das fronteiras secas do Brasil. Então os países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, essas armas vêm para o Brasil. Beleza. Existe entrada de armas via avião, via barco, fronteiras? Existe também, mas é muito menor, porque o controle é muito maior. Pode crer. Então a ilegalidade, essas armas, elas foram produzidas, num momento elas foram legais. E aí faz-se o trabalho de tirar da legalidade e colocar na ilegalidade para ter um ganho maior. É exatamente o mesmo mecanismo do cigarro do Paraguai. 90% do cigarro brasileiro é Paraguai. Por quê? Porque é mais barato que o cigarro brasileiro, porque não paga imposto. É que é muito imposto também, né? É, mas a arma é a mesma coisa. É muito imposto. Porra! Pode crer, pode crer. Para produzir uma arma, uma arma dessa aqui custa mil dólares. Como que ela vira 28 mil reais? Não faz sentido nenhum. Entendeu? É. E aí, cara, é um imposto, né? É tudo imposto. Então se não tivesse tanto imposto, as armas poderiam ser mais acessíveis, assim. Porra, uma Taurus G2C nos Estados Unidos custa 200 dólares. 200 dólares, irmão. Quanto tempo demora para um cara ganhar 200 dólares nos Estados Unidos? Ah! Entendeu? Sim. É isso, né? A arma mais barata que você consegue comprar no Brasil, nova, não vai sair por menos de 5 mil reais. Entendi. Então, o que é isso? É imposto. Pode crer, pode crer. É. Uma merda. Imposto é uma merda. Estado é uma merda. Imposto é roubo, cara. Você já parou para pensar, assim, que você está cansado dessa vida, da sociedade, assim? Tipo, parece que a gente gosta de ser, de ter dono. Fodido, né? É, a gente gosta de ter um dono. A gente gosta de ter o paizão ali que manda e te fode. E não te dá nada, não te dá a mesada. Ele cobra a mesada de você e ele não te fode.